Muito bem, pessoal, aqui é o professor Barone e hoje eu convidei o Marcos Corrêa, o nosso doutor oferta, nossa doutora emissão, para comentar os detalhes aí do ALSR11, que está com a emissão nova e foi recentemente anunciada, inclusive nós falamos sobre o fundo no último relatório aqui para a nossa base de assinantes e eu trouxe aqui o Marcos Corrêa hoje para fazer uma visão geral, para trazer alguns detalhes adicionais para vocês. Então vale conferir. Marcão, seja bem-vindo. Valeu, Barone. Então esse vídeo aqui vai ser o nosso primeiro vídeo desse formato novo para cobrir as emissões, falar um pouco delas, todos os detalhes que você precisa saber para poder participar. Eu já peço aqui no começo o seu feedback, uma ajuda para você me falar se você gostou desse vídeo e o que você gostaria que pudesse ser feito diferente para melhorar, porque a ideia é sempre melhorar vídeo após vídeo. Então conta com o seu feedback aí para a gente conseguir chegar lá. Mas vamos lá para o fundo. O que a gente vai falar nesse vídeo aqui? A gente vai falar sobre o ALSR e a quarta emissão. A gente vai começar vendo um pouquinho, bem breve, sobre o que é o fundo, o que tem no fundo e o que é essa quarta emissão, o que ele pretende adquirir com esse dinheiro novo. E para isso eu montei uns slides aqui para você ter todos os dados que você precisa para conseguir tomar uma decisão mais bem embasada. Então primeiro, o nome do fundo é Alianza Trust Renda Imobiliária, é um fundo de tijolo no segmento híbrido. E esse é um dos poucos fundos que eu falo que realmente é híbrido e a gente já vai ver o porquê disso. Ele começou as negociações dele lá no comecinho de 2018, então ele tem aí aproximadamente três anos e meio de vida. O gestor é Alianza, administrado pelo BTG. A taxa já toda somada desse fundo dá 0,95% ao ano e não tem taxa de performance. O patrimônio líquido desse fundo é 460 milhões, então se a gente comparar com outros fundos ele ainda é um pouco pequeno, mas essa emissão aí, essa nova emissão já vem aí para trazer um pouco mais de corpo para o fundo. A quantidade de cotistas é uma base grande, tem mais de 87 mil cotistas, então é um fundo bem popular. E a gente vai olhar agora um pouquinho do portfólio dele. Por que eu falei que ele é um dos fundos que realmente eu considero híbrido de verdade? Porque normalmente a gente vê fundos que tem laje e galpão, ou shopping e varejo de rua, ou varejo de rua e laje, sempre é uma coisa ou outra. Nesse aqui, se você olhar esse gráfico aqui da esquerda em cima, ele tem lajes corporativas, escritórios, ele tem galpões secos, logísticos e industriais, esse daí é o que normalmente você vê nos fundos de galpão, tem centros diagnósticos, que seriam laboratórios, tem data center, é o único fundo que tem data center, e esse asterisco aqui, ele menciona que na verdade o investimento em data center está sendo feito indiretamente através de outro fundo imobiliário. Então assim, eu falei que é o único fundo imobiliário que investe em data center, mas tecnicamente não é o ALZR, é um outro fundo, mas ele é gerido pela própria alianza e o ALZR usa esse outro fundo para ter exposição nesse setor. Então o investimento em data center do ALZR é através das cotas de um outro fundo também da gestora que faz esse investimento apenas nesse setor. Então, mas você consegue falar que o ALZR está investindo lá, é apenas indiretamente. E aqui também tem varejo big box, que são aquelas lojas como supermercados, mas no caso aqui é uma loja grande da Decathlon, que tem aquele terreno enorme, é uma loja enorme que segue um formato tipo um galpão, e tem também galpões refrigerados. Então você vê que normalmente o que eu falei, os fundos híbridos que a gente vê por aí, tem dois tipos de imóveis, aqui tem seis. Então, se você ainda separar logístico e industrial, teria sete. Então, você vê que é um fundo realmente híbrido. E olhando aqui na direita, a gente tem vários inquilinos, ele é bem diversificado, é também inquilino, óbvio que tem a Clarion com 26%, então esse aqui é o maior inquilino deles, mas são vários os inquilinos. Alguns até que talvez você já conheça, porque são famosos, por exemplo, a Sky, Globo, BRF. Os aluguéis aqui, por localização, você vê que eles estão mais concentrados em São Paulo, como um todo, praticamente dois terços do portfólio, mas eles também têm uma parcela relevante no Rio de Janeiro. E a ocupação do fundo, o fundo está totalmente ocupado, zero vacância, e tudo com contrato atípico, que é aquele contrato mais longo, normalmente com multas mais longas também. E esse daqui é um slide com todos os imóveis do fundo, não inclui os imóveis que ele está, que ele pretende adquirir ainda, tá? Então isso daí a gente vai mostrar mais para frente. Mas você vê que é bem diversificado, você vê aqui em cima são praticamente os galpões, né? Na verdade, esse aqui é o escritório, então são os galpões aqui, galpão aqui, mais um galpão. Ele tem vários escritórios, você pode olhar aqui embaixo, um escritório, laboratório, escritório. Esse aqui também, apesar de ter uma cara de escritório, ele é laboratório também. Na verdade, acho que é um escritório na frente e laboratório atrás. Esse imóvel aqui tem duas partes, na verdade. Aqui embaixo a gente tem essa parte aqui, eu quero mencionar isso aqui. Esse imóvel aqui é um de antenas. Inclusive, antenas não estavam lá inscritos, né? Talvez eles tenham colocado isso aqui como data center, né? Mas tem várias antenas aqui. Se bem que a gente pode colocar tudo no mesmo balde, né? Mas eu queria falar isso daqui porque eu passei na frente desse imóvel aqui recentemente. Eu filmei ele, coloquei lá no Instagram. Caso você queira ver esse vídeo, está lá no arroba mcorreia.jr. Tem um vídeo lá nos meus destaques, eu passei aqui na frente de carro e filmei ali, filmei esse fim de semana passado. Então, tem uma imagem bem atual desse imóvel aqui, caso você queira ver. Mas esses daqui são os imóveis atuais do fundo. Mas vamos falar da emissão para entender o que ele quer fazer com o dinheiro, né? Então, é uma oferta restrita. Então, só vai participar quem for cotista do fundo ou quem for investidor profissional. O montante mínimo, que é o mínimo necessário que o fundo precisa captar para a oferta não ser cancelada, é de 10 milhões. E o máximo que ela consegue captar é de 272 milhões, aproximadamente. O objetivo de captação são quase 7 milhões. Então, esse é o objetivo. A emissão tem como objetivo inicial, principal, esse valor. Mas, se tiver uma demanda superior a esse valor, eles podem acionar o lote adicional, que é de 45,3 milhões de reais. E aí, mexendo com o seu bolso, o preço de subscrição, que é o quanto você vai ter que desembolsar por cota que você quiser subscrever nessa emissão, é de 117,19 reais. Agora, a gente tem que dividir isso em duas coisas e eu gosto bastante de mencionar isso daí. O preço de subscrição é o valor que você paga, tá? Não é necessariamente o valor que entra no fundo. Porque a gente quebra isso em duas coisas. Primeiro, é o preço de emissão. O preço de emissão é 113,42 reais. Esse é o dinheiro que, de fato, entra no fundo. Esse é o dinheiro que o fundo vai pegar e usar para investir em outras coisas. Então, saiba que é do 117, 113 é o que entra no fundo. Tá, mas e o restante do dinheiro, né? Para onde vai esses quase 4 reais? É taxa, é custo para poder realizar essa oferta. Então, essa porção do preço de subscrição vai ser utilizada apenas para financiar essa oferta restrita. E isso daí dá 3,32% do preço de emissão. É interessante a gente acompanhar isso para sempre ter uma média de como é que estão indo os preços das emissões. E só fazendo uma ressalva aqui, que eu acho importante notar. Isso aí é outra coisa em evidência também e que gera muitas discussões. É a questão do preço, né? Se é um preço atrativo ou não. Eu vou só pontuar duas coisas aqui. Nenhum tipo de recomendação, apenas pontuando pontos positivos. Então, vamos lá. Preço de subscrição é o que você desembolsa. A gente, para fazer sentido uma emissão, esse preço de subscrição tem que ser abaixo do valor de mercado. E olhando o valor de mercado hoje, dia 10 de junho, estava mais ou menos ali R$122. Então, temos aí ponto positivo. Aqui já está fazendo sentido, a emissão está mais barata. O que normalmente tem que ser para fazer sentido, né? Para poder ter um incentivo para você entrar na emissão. O outro ponto que a gente olha que é interessante é o preço de emissão. Como eu mencionei, esse é o dinheiro que entra no caixa. E como, depois que acabar a oferta, vai ter mais cotas e vai ter mais dinheiro no caixa, o valor patrimonial por cota do fundo vai ser recalculado também. Este valor, quando ele está acima do valor patrimonial, o recálculo do valor patrimonial por cota vai ser feito para cima também. Porque estamos colocando mais cotas para dentro, que foram captadas a um valor superior ao que é hoje. E hoje é R$102,51. Então, a gente tem aqui outro ponto positivo para a emissão, que está sendo feita acima do valor patrimonial. Então, depois que houver essa captação, o valor patrimonial do fundo deve subir. E, só para pontuar essa parte aqui, se fosse abaixo também, né? Se o preço de emissão fosse abaixo do valor patrimonial, aí teria um impacto negativo. Por isso que esse molde dessa emissão é positivo. Porque o preço de subscrição é abaixo do valor de mercado, para incentivar a participação. E o preço de emissão é acima do valor patrimonial, para ter um impacto positivo aí no valor patrimonial do fundo. A proporção de preferência, na verdade, dessa emissão é 0,44 ou 44,64%. Esse é o número que você usa para saber quantas cotas você vai receber, quantos direitos você vai receber nessa emissão. Basta pegar este número cumprido, se você quiser ser bem preciso. Ou pega aqui o abreviado, o encurtado aqui. Multiplica pela quantidade de cotas que você tem na data base, que eu já menciono quando é. E você vai saber quantos direitos você vai receber. E a emissão está sendo coordenada pelo BTG. Então, você pega aquele número lá, aqueles 0,44 ou 44%, e vê na data base, que foi dia 8 de junho, quantas cotas você tinha. Multiplica um pelo outro, e você vai ter aí o resultado de quantos direitos você vai ter nessa emissão. E daí, tendo os seus direitos em mãos, você vai ter o período de preferência, que é quando você tem aí o prazo para você exercer esses direitos de preferência. vai do dia 10 de junho a 22 de junho, e com pagamento no dia 23 de junho. Este é o período para você exercer seus direitos. Acabando esse período, provavelmente vai sobrar cotas, e daí essas cotas que sobraram vão para o período de sobras. Quem participou do período de preferência, participa do período de sobras também, vai receber aí uma nova quantidade de direitos, e vai poder exercer do dia 25 de junho a 30 de junho, com pagamento no dia 7 de julho. O que sobrar aqui, teria em ofertas públicas, mais um período para poder disponibilizar essas cotas. Mas como é uma oferta restrita, este período público, esta reserva pública não existe. Então, o que sobrar do período de sobras, vai para uma oferta restrita, que aí sim é só para investidor profissional. Então, para quem quiser participar, cotista, investidor normal, até 30 de junho aqui, sobrou daqui, não tem mais como participar. Não tem período de negociação, e também não tem montante adicional. O Pipeline, que muita gente quer saber, o que o fundo vai fazer com o dinheiro? Ele tem já três imóveis aqui especificados, um deles é o da Decathlon, que já está no portfólio, que eu já mostrei a foto dele, é um pagamento de uma parcela ainda da aquisição desse imóvel. Mas tem dois imóveis novos, um da Balduco, que é um escritório, e um da Coca-Cola, que é um galpão. Se você quiser depois, eu vou mostrar uma foto aqui, mas depois se você quiser mais detalhes, tem aqui embaixo, os fatos relevantes já foram publicados, então já tem detalhes mais publicados sobre esses imóveis. Então são três imóveis já bem especificados, se você somar isso aqui, vai dar 170 milhões mais ou menos, só que a emissão pode chegar até um máximo de 270. Então ainda tem 100 milhões de folga, caso haja captação máxima, teria 100 milhões para fazer outras coisas. Para onde pode ir esse dinheiro? Pode ir para o fundo imobiliário que eu mencionei do Data Center, então ele pode comprar mais participação nesse fundo, e ou pode ir para outros ativos, ele pode adquirir outros imóveis que não foram especificados aqui, ou pode ficar em reserva de caixa. Então tem 100 milhões aí, considerando o cenário perfeito de captação, tem 100 milhões aqui para ficar entre esses dois pontos. Esses aqui são os imóveis, para você dar uma olhada, tem aqui em cima o galpão da Coca-Cola, esse aqui é um desenho do projeto, porque esse imóvel não está pronto. Aqui embaixo tem o escritório da Balduco, e aqui na direita tem o imóvel da Decathlon, mas de novo, o imóvel da Decathlon já está no portfólio, é apenas o pagamento de uma parcela que vai ser feita. Mas eu achei irrelevante colocar aqui para você só ter uma visualização melhor de qual é o imóvel. E só se você estiver aí na dúvida, se deve ou não participar, esse vídeo aqui foi mais um resumo para te ajudar a decidir, mas se você precisar de mais informações, a gente publicou lá na área de membros da Suno, ontem, dia 9 de junho, quarta-feira, um relatório de análise de vários fundos, e entre eles, o ALZR, e lá tem uma recomendação sobre o que fazer sobre essa emissão. Então, se você quiser dar uma olhada, é só entrar lá na área de membros, caso você já seja um assinante. Se você não for um assinante, então o link para você fazer sua assinatura está aqui embaixo, é só dar uma olhada lá e depois conferir o relator. Então, é isso aí que eu tinha para você nesse vídeo, espero que você tenha curtido, deixe aqui embaixo no comentário o feedback do que você achou desse novo molde aqui, desse novo quadro de emissões aqui no YouTube. Me dá seu feedback, vamos melhorar para os próximos, agradeço demais a sua participação, vou passar aqui a bola final para o Baroni encerrar o vídeo, tamo junto e obrigado aí pela sua participação. Muito bem, que aula, obrigado, Marcão, muito obrigado mesmo, acho que você conseguiu cumprir aí todos os detalhes dessa nova emissão do ALZR11, lembrando, mais uma vez que vocês podem conferir também no relatório aí para a base de assinantes que está disponível para todos vocês. Valeu, Marcão, e até a próxima, te aguardo, hein? Obrigado. 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 Obrigado.